Bom, amanhã nos veremos, venha irei o vídeo de Trico. Eu quero ter um sócio. Não, realmente é o poder da cidade, né? Aqui, vocês vão funcionar muito bem. Por que o lado é do lado? Interessante. Então o seu décimo ganha ver seu lugar. Eu tiro o sapato? Isso aqui é melhor, não é? Eu pedi por deixar uma marca, o sapato… Eu vou fazer a pergunta, se você não esperava, se você tem uma cerveja, tem? Eu vou fazer a pergunta, se você tem uma cerveja, tem uma cerveja, tem uma cerveja. Eu vou fazer a pergunta, se você tem uma cerveja, tem uma cerveja, tem uma cerveja.